Já tá ficando chato Ainda eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Sei que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora